Nanda, então a gente vê que muito dos críticos do Bitcoin como reserva de valor, acaba sendo a volatilidade do ativo. Então, eu queria que tu nos contasse como é que foi a percepção dos comerciantes quanto à precificação dos ativos lá. Tinha alguma regra que foi estabelecida? Como é que eles entendiam assim, poxa, vou vender agora, mas quanto que está valendo, quanto que vai entrar no meu fluxo de caixa? Enfim, havia uma preocupação deles com relação a esse aspecto? Então, foi até engraçado, porque eu postei uma água de coco e eu postei, falei, foi paga em Bitcoin. Aí, dois dias depois, subiu muito e as pessoas não usavam para ter comprado duas águas de coco. Então, realmente, tem essa questão da volatilidade. O que eu vi, que eu achei muito interessante, é que nas grandes redes, como, por exemplo, no Starbucks e no Pizza Hut, tem um tablet atualizando em tempo real. Isso é bem curioso. Então, fica lá a questão do preço em dólares e o preço em satoshis. Então, tem isso. Mas, assim, não vi muita preocupação nesse sentido, porque é convertido na hora. Então, os produtos, eles são precificados em dólar, a moeda oficial do país ainda é o dólar também. E aí, na hora, faz a conversão para Bitcoin, dependendo do quanto está valendo. E, assim, falando um pouco a longo prazo, a gente também não sabe o que vai acontecer com a questão da volatilidade. Pode ser que estabilize, pode ser que não. Quando a gente... O ponto, a tese que defende que vai estabilizar é no sentido que a demanda seja mais previsível com o tempo. Mas pode ser que não. Pode ser que, por não ter, de fato, um banco central controlando, vai obedecer as leis do livre mercado e essa volatilidade será uma característica do ativo. E tudo bem. Então, assim, eu acho que ainda é muito cedo para a gente afirmar qualquer coisa em relação ao Bitcoin como meio de pagamento, porque é uma moeda muito jovem e é o Salvador que está servindo justamente para isso, para ser um experimento e tirar as lições e os desafios de uma medida como essa. Deixa eu até agregar uma coisa, que isso é importante, né? Eu, que já venho estudando há muito tempo isso, eu também concordo que isso é um processo evolutivo e que vai demorar muito tempo. E muita gente, às vezes, tem uma expectativa completamente irreal do que o Bitcoin pode ser. Isso de precificação dos bens e serviços em BTC é uma loucura. Esse é realmente o último estágio que uma moeda atinge, ou como a commodity atinge, para a gente poder dizer, realmente agora ela alcançou a adoção total. É quando a moeda é utilizada como unidade de conta, como moeda de conta. Tudo é precificado em função dela. E para isso acontecer, ela precisa ser altamente demandada a ponto de ter a liquidez que a gente chama quase absoluta. Ou seja, não varia quase de preço no curto prazo, é claro. E o Bitcoin está longe disso acontecer. Mas é curioso porque o próprio Brasil tem uma moeda altamente volátil para padrões de moedas normais. A gente não se dá conta disso, mas a cada segundo o Brasil muda de preço para o mundo inteiro. Está aqui a nossa taxa de câmbio, hoje está subindo 1,12%. Então todos os bens brasileiros hoje estão 1,12%, mais barato, digamos assim, para simplificar o cálculo, do que estavam ontem ou na sexta-feira. E a gente nem se dá conta que também há uma reprecificação constante do nosso país por conta da taxa de câmbio. Mas enfim, apenas um comentário, nem tem tanto a ver com o BTC. Mas eu queria, ainda sobre a precificação e o uso como moeda, um dos problemas também que muita gente identificava já desde o início lá, quando o Bitcoin nasceu, quando foi anunciado, aliás, era, ok, bacana, uma moeda digital, dinheiro eletrônico, mas a rede não vai ter capacidade de processar bilhões de transações, então não tem como ela ser um dinheiro eletrônico, porque o Bitcoin não tem esse poder de validação de transação. E claro que a gente tem hoje a Rede Relâmpago, que é uma das soluções para esse problema, essa limitação técnica. Como é que foi esse uso lá da Rede Relâmpago? Porque a carteira de El Salvador, ela é baseada na Rede Relâmpago também, né? A Lightning Network. Então como é que foi a experiência, como é que tem sido a sua experiência usando a Lightning? Sim, pelo que eu entendi, que eu perguntei para o pessoal lá, a carteira deles, a Chivo, só está disponível para quem é de El Salvador. Então, por exemplo, eu não poderia baixar e utilizar. Foi isso que eu entendi. Aí lá eu utilizei duas carteiras, a Moon Wallet e a Bitcoin Bit. E assim, super fácil. Baixar a carteira no celular, como assim eu estava, a intenção de eu ter feito isso foi simplesmente para pagar as coisas, eu nem me preocupei com a questão de backup, de chave, esse tipo de coisa. Eu só joguei um saldo lá, só o que eu ia gastar mesmo, deixei lá e enviei da Exchange para o endereço dessa carteira e ficou lá. Caiu na hora, muito rápido. E todos os lugares que eu ia, que aceitavam o Bitcoin, até um dos lugares que mais aceitavam é uma praia chamada El Zonte, que é até conhecida como Bitcoin Bit. Todos os lugares aceitam, tem a plaquinha lá, aceitamos o Bitcoin. E era muito fácil. Eu abria a carteira, escaneava o QR Code e na hora caía. E caía assim, de forma instantânea. E uma coisa interessante também de utilizar a Lightning é que o Bitcoin, ele me salvou. E eu nem estava contando com isso. Aconteceu uma experiência. No último dia, no domingo, eu fui pagar o checkout, fui fazer o checkout no hotel e aí o meu limite do cartão de crédito estourou. E era domingo, então assim, não ia dar tempo de eu pagar e processar a fatura para cair na segunda. Eu até bati um desespero ali na hora. Aí eu falei, vocês aceitam o Bitcoin? Sim, aceitamos. Aí o que eu fiz? Transferi para a minha carteira, paguei e já era. Resolvi, então o Bitcoin me salvou. Então assim, foi muito interessante essa questão do Bitcoin ser sem fronteiras. Eu transferi na hora, caiu. E é muito rápido, de fato. É claro que a rede em si, a blockchain em si, tem a questão dos 10 minutos, que é o tempo que demora para a validação. das transações, em média, né? Mas assim, isso, essa questão do tempo, ela está muito interligada à segurança. Então para o Bitcoin ser, de fato, uma rede segura, existe, precisa ter essa validação e esse tempo de espera. Agora, para pequenas transações no dia a dia, para comprar o cafezinho no Starbucks, por exemplo, seria um desperdício tanto a segurança, tanta questão de segurança para transações tão pequenas. e aí que entra a Lightning, que entra, que resolve esse problema e que... Problema não, não falo que é problema porque... Não é problema porque ele... Existe essa questão dos 10 minutos. Essa é a limitação técnica, né? Isso, é a limitação técnica. Mas tem um porquê, que é pela segurança. Mas ela resolve, né? Ela traz uma solução para a escalabilidade e para o Bitcoin como forma de pagamento. Então foi muito simples de usar, muito fácil, cai na hora. E algumas carteiras também, elas funcionam, elas têm suporte das duas formas. Se quiser mandar pela rede original do Bitcoin mesmo ou pela Lightning. É até curioso que o QR Code pela Lightning, ele é mais quadriculado, assim. Ele é um pouco mais complexo. Enquanto que o QR Code pela rede BTC, ele é mais simples. Mas eu usei a Lightning tranquilamente lá. Não tive problema nenhum. foi tudo bem tranquilo. Bacana. Matheus, vai lá. Eu sei que você tem uma pergunta aí. Sim. E esse é o próprio comerciante que escolhe qual rede que ele quer transacionar? Ou, digamos assim, é uma medida de acordo com o valor da compra que você está fazendo? Ah, não cheguei a ter essa dúvida. Porque todos os pequenos pagamentos que eu fazia lá, que nem a água de coco. Eu até brinquei no Instagram que eu estava tomando pinha colada. paga em Bitcoin. Então, para esses pequenos pagamentos faz muito mais sentido utilizar a Lightning porque ela é mais rápida e não precisa ter essa preocupação toda com segurança, de você gastar aí os 10 minutos de validação para uma transação tão pequena. Então, no caso, eu utilizei todas, todas as vezes que eu utilizei foi usando a Lightning e isso era, assim, esperado pelo comerciante mesmo. O próprio QR Code que estava disponível para pagamento, ele já entendia que era via Lightning. Acompanhe o almoço grátis todas as segundas-feiras ao meio de e quer complementar o seu conhecimento com mais conteúdo de qualidade do seu mercado. Lá na área de conteúdos exclusivos da Liberta, você tem acesso a cursos gratuitos sobre o mercado, trades, ciclos de mercado, calculadoras de investimento, comparativos de carteira, playlists, podcasts e muito mais conteúdo de qualidade para investidores. E o melhor, se você já for cliente da Liberta, pode acessar a nossa área exclusiva com relatórios mensais, melhores ativos feitos pelos melhores casos de análise, relação de novos produtos financeiros lançados no mercado, calendário de investidor, entre outros recursos que vão ser muito, muito úteis para você. Para acessar a Liberta, é só clicar no primeiro link abaixo desse vídeo. Inscreva-se já! Inscreva-se